Fala galera, mais um vídeo para vocês do meu canal Black 046 Com mais um vídeo de salve salve para os meus inscritos e respondendo as perguntas deles É, primeiro salve salve vai para Adelson Silva de Souza 6468 Mas antes eu esqueci né, se inscreve no canal, dê o seu like, ative o sininho para que você não tenha notificação E me siga nas redes sociais que está aparecendo embaixo do seu vídeo Valeu, tamo junto É isso aí galera, estou entrando aqui em Arrozal, estou vindo de Piraí E fazendo esse salve salve para a galera E ele falou também, que esse Adelson comentou que quando ele pegava o ônibus, pegou o ônibus errado Passou lá em Cacaria, que eu fiz vídeos de Cacaria Falou que gostou muito do lugar e nunca mais esquece Quando ele viu o vídeo Aí ele viu o vídeo e se lembrou O segundo salve 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 vai para Kamiki Haji Kamiki Haji é 6222, valeu? Salve salve O terceiro, o terceiro vai para Johnny Nathanael Johnny Nathanael, terceiro salve salve Estava perguntando se é um mochilão preto É, aquele mochilão preto é muito bom Eu comprei ele já tem um tempinho já E aí ele, o mochila aqui é de um motoboy Ainda tenho ele, se ainda tem essa mochila Tenho Mas uso pouco, não uso muito não O quarto salve salve Vai para Ana Paula Salve 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 Ana Paula Muito obrigado por se inscrever no canal também O quinto Gabriel Manda 9534 Salve salve Gabriel Manda 3534 É, esse é o salve salve de número Esqueci de comentar com ela também Que esse é o salve salve de número 45 galera Tamo junto, é isso aí mesmo Agora para o sexto salve salve É para Juan 2012 Coloquei ambos os meus conteúdos Valeu Juan, tamo junto, é isso aí Muito obrigado por acompanhar o meu canal Sétimo salve salve É, Paulo César RJ 3475 Salve salve Paulo Paulo César, muito obrigado também É, são dez salve salves que eu separei De número 45 para vocês Oito Arena Católica Salve salve Arena Católica Tamo junto Muito obrigado O nono salve 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 Vai para Cláudio Cláudio MTX Shot Valeu Cláudio MTX Shot Tamo junto Muito obrigado por acompanhar o canal E tá aí teu salve salve de número Nove E temos também O salve salve de número dez É, o salve salve de número dez É para Samuel Nascimento É, 171 Ele tava perguntando Qual a vantagem da bag sem isopor Olha só Qual a vantagem da bag sem isopor A vantagem que isopor não quebra, né Essa é uma das vantagens E também você pode dobrar ela Que tem umas que dá para dobrar Entendeu E também porque muitas delas Abre por cima Não abre na frente Também abre na frente Mas só que você pode pegar os produtos Por cima assim Abre, pega e entrega a pessoa Mais fácil Eu acho Para mim eu acho Entendeu Essas eu acho que são as vantagens E tipo que ela fica velha E elas são térmicas também Por dentro Tem aquele Tem umas que são laminadas Tem umas que tem aqueles Sumir branca por dentro Tipo aqueles Negócio que bota Tem aquelas de bolsa térmica É igualzinho Mesma coisa Aí Essa eu acho que são as vantagens E o isopor quebra Fica velho Entendeu Aí tem que ficar trocando A caixa de isopor de dentro Algumas vem já laminada, né Mas Acho que não vem Fica aqueles amarelados Fica afim, ó Então galera É isso aí São os dez salves Que eu separei para vocês Se inscreve no canal Deu seu like Ative o sininho Para que você não pegue a maior notificação E me siga nas redes sociais Que está aparecendo embaixo No seu vídeo Valeu Tamo junto Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Tchau 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 Tchau